Olá meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui no seu canal Wikitech pra você que não me conhece e tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rafael Assis e eu tenho o prazer de fazer esse vídeo especialmente pra vocês e dessa vez galera em primeiríssima mão anunciando aqui pra vocês mais um super produto e uma nova parceria do canal Wikitech a Beitong entrou em contato com a gente pedindo pra gente trazer nada mais nada menos do que esse brinquedinho aqui o Beitong Zeus que é um excelente gamepad pra você que vai jogar no Nintendo Switch, pra você que vai jogar também no computador esse gamepad aqui promete muita coisa e hoje eu vou trazer todos os detalhes especialmente aí pra vocês e como de costume antes mesmo da gente partir pro nosso vídeo, vou pedir pra vocês aquela ajudinha marota que não custa absolutamente nada clica no botão de se inscrever, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa aquele like pra gente aí eu tenho certeza que vocês vão adorar todo o conteúdo que ainda vai passar por aqui caso você já seja um inscrito aqui no nosso canal e queira contribuir com o nosso trabalho no YouTube dá aquela ajuda pra gente galera, vem se tornar membro VIP exclusivo no canal Wikitech e desfrutar de conteúdos semanais exclusivos aí pra vocês, hein ah, e um detalhe, tem um botãozinho embaixo do vídeo aí chamado Valeu Demais caso você queira contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube e caso você goste do conteúdo desse vídeo também dá uma conferida por lá porque vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui então vamos de maneira bem resumida para o nosso unboxing análise completo do nosso Beitong Zeus que é um excelente gamepad eu amo o chase e o huntin', eu set a pace quando eu vou correr eu sempre vou fazer o que eu vou fazer e sempre me dá R$100 não preciso de banco não, eu não tenho investimento, eu estou a jogar o jogo como não, eu sempre queira, eu sempre queira, eu sempre queira, eu sempre queira não, não cuidado para se, não tenha for granted, não fique humble agora, eu sempre queira, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra, não se lembra Se inscreva no canal. 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 Você tem acesso aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Você vai ver no canal. Tanto de analógico. E aí acompanhado. E aí relacionado. E aí Eu utilizo muito. E aí E aí E aí diretamente lá. E aí E aí que ele está funcionando. E aí E aí E aí E aí sem muitos problemas. E aí E aí E aí E aqui no computador. E aí eu vou mostrar para vocês. E aí 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 conectado naquele Dango USB 2.4 vai funcionar perfeitamente aí todo o áudio do Nintendo Switch vai sair diretamente aqui ou também do computador o que dá realmente uma certa privacidade às vezes você tá jogando tem alguém ali dormindo por perto ou não quer incomodar ninguém com barulho todo o áudio vai ser direcionado para esse essa saída aqui aqui também nós temos uma outra função que é exatamente sobre o modo e sleep dele tá que é você selecionar aqui qual o tempo que você quer que ele apague sozinho não seja aquele desligue só então você tem como selecionar ali de 0 a 60 minutos e deixar já selecionado para que quando você fique sem utilizar em determinado tempo ele apaga ele desligue para economizar a bateria e ele realmente já faz essa observância para gente aqui ó que relacionado as opções de volume e áudio só vai funcionar se tiver conectado através do Dango USB ali ou seja do wireless se for via Bluetooth infelizmente não funciona tá clicando em completar já vai tá tudo salvo aí você consegue fazer essas alterações a seu gosto e você também consegue alterar outros perfis e deixar já tudo configuradinho aí da sua melhor forma já aqui galera testando no computador no GTA 5 vou mostrar para vocês que o nosso gamepad Zeus funciona e se comporta exatamente igual um controle de Xbox com todas as funcionalidades menus e botões exatamente é um controle original da Microsoft vamos dar um pouquinho lá para você ver isso aqui em funcionamento e aí ambulância aula atual aula ela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou deixando para vocês inclusive um link na descrição do vídeo com a melhor opção de compra que é a loja oficial da Beitong lá no AliExpress. Lá com certeza galera você vai ter a opção de comprar o seu gamepad com outras cores e a segurança também de estar recebendo um produto legítimo da Beitong em sua residência. E se você gostou do nosso conteúdo mas não é inscrito por aqui dá aquela ajuda para a gente galera não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever ative o sininho de notificações para receber tudo em primeiríssima mão. Compartilha esse vídeo com seus amigos deixa aquele like maroto para a gente aí vai estar ajudando muito o nosso trabalho por aqui. Caso você já seja inscrito no canal Wikitech mas não seja um membro VIP exclusivo dá aquela chance para a gente. Clica no botão seja membro aí. Você vai adorar todo o conteúdo que ainda vai passar por aqui de maneira exclusiva para você. E caso você tenha curtido o nosso vídeo e queira dar aquela força a mais para a gente continuar esse trabalho por aqui. Tem um botãozinho aí embaixo chamado valeu demais que você vai estar contribuindo com o nosso trabalho no YouTube. Dá uma conferida por lá hein. Vejo vocês então em um próximo vídeo. Um abraço e até mais.